Mas antes eu quero mostrar aqui pra vocês algo que vem revolucionando o transporte no Brasil e no mundo também, né? Chegou um novo aplicativo, veio pra revolucionar também. É um aplicativo semelhante ao aplicativo Uber, que vai fazer você viajar bem mais barato do que o transporte normal. Então é muito legal mesmo. Vou deixar na descrição aqui o link para você se inscrever. Você se inscrevendo por esse link vai estar me ajudando com certeza, tá? Então vai lá, dá essa força aí pro Pedro Roseno. E você vai ganhar uma viagem, a primeira viagem, por apenas R$10. Então é muito, muito, muito interessante. A gente é mais viagem e até 60% de desconto. Então não perca essa oportunidade se você não se inscreveu ainda no Buzio. Vou mostrar aqui pra vocês agora como é que funciona. É muito simples, muito simples mesmo. Tá aqui a plataforma. Você vai baixar esse aplicativo Buzio. Você vem aqui na Play Store mesmo, você baixa ele. Achou o aplicativo aqui? É um viajar de ônibus com 60% de economia. Você clica ele aqui. No meu já está abri, porque já baixei, já instalei. Assim que eu mandar o link, você vai fazer o cadastro lá pelo link que eu enviei. Esse cadastro é feito na página da internet mesmo. Depois que você fizer o cadastro lá, você vem pra aqui pra o Buzio já, já está cadastrado. E você vai colocar aqui. Ele vai estar aberto. Vou sair aqui só pra você ver como é que funciona. Você vai clicar aqui em entrar. Como você já fez lá o cadastro, vem aqui. Não precisa entrar pelo Facebook, senão você vai criar uma nova conta. Você vai simplesmente clicar em continuar com o e-mail do celular. Você digita o e-mail, você digita o celular que você cadastrou lá. Então vamos aqui, eu vou deixar o meu e-mail aqui. E você já acessou aqui. Já está acessando aqui. Eu venho aqui minhas viagens. Eu não fiz nenhuma viagem ainda. Então vai mostrar aqui viagens zeros. Mas vai mostrar aqui programado. Eu tenho uma viagem programada pro dia 3 de setembro. 3 de setembro eu estarei indo para Curitiba. Então eu tenho aqui a ida dia 3 de setembro e o retorno dia 10 de setembro. Então pessoal. Mais um dia de trabalho e agora a gente tocou mais um vídeo aqui na zona do Oxford. Acho que é isso o nome do restaurante que tem pra lá agora. E aí, tá indo muito hoje? 14 anos. É rápido ou? Rápido. Rápido. Foi pela Uber. Já acabou o moção aí. 5 até 10, 15 ação. Mas quantos pedidos tem que fazer? 5. 5? Tá bom. É. Valeu. Não gosto de deixar minha peg ali, mas não gosto de entrar com a peg. É claro que não está, mas que tem muito. No segundo. Tietembro. 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 É isso? É mesmo, senhor Vinicius? Já vi seus vídeos, não é? Vinicius Vai com a moto, senhor Vai, vai E aí? Vamos ver, senhor A gente vai dar uma mano A gente vai dar uma mano A gente vai dar uma mano Tapa na Uber Tapa na Uber Tapa na Uber Tapa na Uber Aqui tá rápido, também, o ô Rápido? Aí o Uber tá pagando bem, né? Vamos ver se é o meu pedido É a segunda vez, tudo Hoje? É, a gente vai dar uma câmera A gente vai dar uma câmera Boa noite Mas se você não fizer um filho dessa parte, queriam que eu fizer ou não? É um youtuber? Isso É um ciclista, boy Qual o nome do canal aqui? Motor com a Rosene Vamos? Motor com a Rosene Você passa pra mim com a Rosene Tranquilo Já foi já Já levei Você disse que tem a opção a pé agora? Eu tenho Só que eu tentei criar daqui e não fui não Aí eu vi que é rápido também, esse conduzor é a opção, a benéfica também Aí amanhã eu vou testar rápido Porque eu já aviso pra mim A Hugo novamente tem que testar um novo cadastro Sabe por que você quer a pé também? Porque a pé, a licença vai ser bem curta Vai ser de novo que eu não sei o máximo E se o valor for esse parque Eu vou fazer a pé também Vamos fazer a pé também Eu vou fazer essas com um agora Não Porque se eu for subir toda essa carreira de novo pra chegar aqui Não vai dar a pena Não vai dar a pena Eu vi lá os dias pra amanhã pra ir pertinho É Lá também gosta de pedido É Não, aí eu me pedi de novo A vez eu fiquei ali e fiz longa Eu não vou Não Não mês Sabe por que eu tenha Inscreva-se Tão Sabe por O que é o que é o que é? Boa noite Boa noite Entrega para o seu Vinicius Ok Vinicius, tudo bem? Bem Ok Valeu, boa noite É assim, o querido Entregando e o outro já passando Não vou nem ligar rápido Não me lembro de lá Amiga Campinas Cacacai ou voltando? Não me lembro de lá Não me lembro de lá Não me lembro de lá Para, 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 para Para tudo aí Que essa parte é muito, mas é muito engraçada mesmo Cara, eu estava subindo para pegar o pedido Aí a mulher me chamou naquela casa rosa Eu, como eu entrego vários lugares Muitos lugares que eu já fui Quando eu chegava lá não tinha nada Não tinha nome, não tinha placa Não tinha nada Então eu batia na porta E alguém vinha e dizia Não, é aqui mesmo e tal Então eu acreditei que ali seria o local onde eu pegaria Porque eu não conhecia aquele restaurante ali E ela chamou Eu achei que era lá Eu perguntei aí sim Mas ela disse não é aqui Aí veja o que aconteceu Oi Oi Eu vou te jogar Você abre a porta ali Para essa arredonda Sim Aí você tem que empurrar a porta A outra porta Certo Porque ela está encerrada Então eu vou pegar aqui Ah, então tá Obrigado Claro Calma, calma, calma E aí E aí Esperouva Depois de ir embora Há aí Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Foi isso mesmo? Foi isso, muito obrigada Desculpa, meu Nada A mulher joga uma chave e diz Entre aí, eu fechei o portão E fechei a porta Só que a porta não tem a chave Ela tinha esquecido a chave, não sei o que era Tem um problema na porta lá E ela disse que não tinha como passar E aí ela disse Você vai ter que forçar a porta pra entrar Aí eu peguei a chave, abri o portão E tentei forçar a porta A porta não abria de jeito nenhum Porque ele tava sem a chave E eu me bati, me cortei Não dá mais pra ver aqui porque já sarou já Mas eu me cortei aqui Tentando abrir a porta, dando soco Ponta pé e tudo que foi Cara, eu fiz loucura mesmo ali Pra derrubar aquela porta Derrubar literalmente mesmo a porta pra entrar Achando não Tá atrasando o meu pedido Achando que o pedido é ali Porque eu não imaginava Quando a mulher abre a porta Quando a mulher abre a porta Aí ele disse Obrigado e tal E ficou por isso E eu fiquei assim Hã? Hã? E aí? Não era ali o pedido Eu perdi uns 5 minutos ali Tentando derrubar a porcaria da porta E não era ali Era mais na frente da esquina Vocês vão ver aí no vídeo agora Rapaz, foi muito engraçado E depois eu fiquei pensando Mas que loucura foi que eu fiz, velho? Eu parei de entregar Eu parei de trabalhar Tá achando que o pedido era lá Não era ali Então eu perdi tempo Mas foi interessante Porque realmente As meninas não conseguiriam Abrir a porta de jeito nenhum Ela já estava querendo ir embora E a porta não abria de jeito nenhum Porque ela tinha perdido a chave Não sei o que foi E elas estavam presas lá dentro da casa Então alguém tinha que abrir Alguém tinha que abrir Passou o Uber ali O Uber serve pra tudo O Uber serve pra tudo Até pra arrombar a porta E aconteceu e foi isso, né? Arrombi a porta E as meninas não conseguiram sair A outra ficou lá E eu fui levar meu pedido Com 5 minutos de atraso Bom, vamos levar a pedaça na segunda E aí Vamos lá. Vamos lá.